Tem dias que eu acordo pensando em você E fração de segundo, vejo o mundo te desabar E aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio o dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem um perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito E muito, mas se um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua É tudo o que você quiser E se você quiser Te dança sobre nuvens